Clássico, atenção, foi dada a partida para o sétimo par, o clássico Jockey Club de São Paulo. Vai tomando a ponta, Cascafina vai levando um corpo de luz de vantagem, Grandin Toretto, lá por fora passou para o segundo, Sametol que corre em terceiro, por dentro em quarto, Amado Mil, assim os competidores vão terminando a reta aposta, entram pela variante Cascafina, tem um corpo inteiro de vantagem para Grandin Toretto, correndo em segundo, Sametol que corre em terceiro, Amado Mil vai sendo arrancado para fora, correndo em quarto, acima se aproximando da reta final, Cascafina mantendo um corpo inteiro, contornarem a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, Cascafina virou na frente mantendo um corpo inteiro de vantagem para Grandin Toretto, correndo em segundo, Amado Mil foi arrancado para fora, correndo em terceiro, Sametol que lá encerrado por dentro, corre em quarto, vão cruzando a cento e duzentos metros finais, Cascafina mantendo um corpo inteiro de vantagem, Amado Mil corre em segundo, Light of Luz, avançando por fora, Cascafina tenta se defender, Amado Mil avança por fora, vai tentando a primeira colocação, Amado Mil livrou cabeça, pescoço, meio corpo, Cascafina na dupla, cruza a faixa final, Amado Mil, Cascafina, Light of Luz e os demais, Mas vamos aguardar o placar. Vitória para o Amado Mil, mais uma coisa.